E aí E aí Como se esse é que vai realmente faz sentido É que basicamente E que eu não tenho dentes Então basicamente É o suficiente No momento que a outra é o nomeisco E então Você deveria passar noップ Depois E aqui Do lado Quer? Eu tenho Atenção O que é isso? 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 O que é isso?